Bom, pra quem acompanha o canal em algum tempo, talvez esse título esteja um pouco familiar, não é mesmo? Mas, bom, olha só, estamos aqui com a caixinha aqui desse produto muito bonito, lindo, maravilhoso, é a minha webcam, a C920S Pro da Longitech. E por que que eu tô fazendo esse vídeo? Bom, assiste até o final que eu vou mostrar pra vocês como que tá a qualidade dela hoje em dia, mas ela tá com um preço muito, muito interessante lá na Amazon. Tá até bem mais barato do que eu paguei nela quando eu comprei, que também nós já vamos comentar sobre isso. Mas, claro, já deixa aquele seu like, já se inscreve no canal caso não seja inscrito ainda, e vamos lá pro assunto do vídeo de hoje. Bom, como eu falei pra vocês, esse título, pra quem acompanha faz um tempo, já viu o vídeo que eu fiz de unboxing dessa webcam aqui, que eu vou estar deixando o link aqui em cima também. Eu fiz vídeo de unboxing dela nas primeiras impressões, foi a minha primeira webcam, e realmente eu gostei muito da qualidade dela, ela tem uma qualidade bem, bem fluida, e nós já vamos testar isso, eu já vou botar aqui pra vocês, vocês também já vão ouvir o áudio dela, pra quem não acompanhou lá o vídeo lá de uns anos atrás já. Anos atrás não, acho que faz um ano e pouquinho assim, mas no máximo. Mas pra quem não viu aqueles vídeos, eu vou mostrar aqui hoje pra vocês. Mas ela é uma webcam muito boa, ela grava em 1080p a 30fps, e também a 720p a 30fps, mas é bem, bem fluido e fica uma qualidade muito, muito boa. E também, já vou já falar pra vocês, quando eu comprei ela eu paguei R$399,00 nessa belíssima webcam. E não era um preço relativamente caro pela qualidade que ela entregava, o áudio dela também é muito bom, então se eu quisesse gravar diretamente nela eu poderia, daria pra gravar um vídeo legal e bem tranquilo. E como eu tava começando a fazer live, então eu ia precisar mesmo de uma webcam, porque eu não tinha como eu usar a minha câmera o tempo todo, porque eu não tenho aquela bateria que liga direto na tomada, ela não ia aguentar ficar ligada o tempo todo, e aí também ia precisar de uma placa de captura, não sei o que, enfim, ia gastar bem mais. Se eu fosse arrumar essa minha câmera pra ser webcam, que até eu nem tinha notebook naquele tempo. Mas vamos lá, vamos falar de mais especificação desse produto aqui. Primeiramente o design dela eu acho muito, muito bonitinho, claro que pra uma webcam isso talvez pode ser meio irrelevante, a questão do design que não vai aparecer quase ali pra você que vai estar gravando no caso, mas ela é bem bonita, ela tem um vidro ali que tem uma resistência bem interessante, tem um glass reforçado ali na frente, de acordo com a Longitech. Vem com uma tampinha também de proteção de privacidade, que isso também é bem bacana, vem já com essa tampinha. O modelo anterior a ela não vem com essa tampa, e também o modelo anterior não vem com os LEDs ali na parte lateral. Como vocês estão vendo, ela desligada já tem ali esse tonzinho mais azul, e ela ligada acende aqueles LEDs azuis ali na... Eita, meu Deus, me enrolei. Acende os LEDs azuis ali na lateral, que também já já vou mostrar pra vocês ela ligada. Outro recurso também bem interessante desse produto é o software que você pode utilizar da própria Longitech, que eu já também já mostrei num vídeo anterior já que eu fiz, eu vou estar deixando o link também aí em cima, e vou estar deixando uma playlist aqui no final do vídeo pra vocês verem sobre essa webcam. E como eu falei pra vocês, lá no comecinho da pandemia, por aí, eu peguei e comprei ela por R$ 399, e no meio ali da pandemia, até fiz um outro vídeo me retratando ali, que muita gente, que até o título lá que eu botei era webcam boa e barata, e aí teve momentos que a webcam tava custando R$ 800, em alguns sites até R$ 900, então tava tipo um preço absurdo essa webcam. Então aí eu fiz o vídeo lá explicando, que foi por conta da oferta e procura, da demanda, né, muita gente começou a ter aula online e o preço dela alavancou um monte. Agora eu acho que já, como já passou um bom tempo, o preço voltou a dar uma baixada. E agora, nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo, tá abaixo de R$ 380 na Amazon. Então tá bem mais barato já do que eu tinha pagado já há um ano e pouquinho atrás. E vou tá deixando o link aqui embaixo se você quer adquirir aí a sua webcam AC920S, e também se você quiser dar uma olhada em outros modelos, clica aí no linkzinho que tá aí na descrição. Mas seguindo aí com o vídeo. Bom, eu vou posicionar aqui ela, vou colocar aqui no meu notebook pra gravar, e vou colocar a captura de áudio dela mesmo também, pra vocês já verem como que é a qualidade aí, a galera que não acompanhou lá os primeiros vídeos. E eu vou tá gravando totalmente sem filtro, e tô apenas usando aqui meu Highlight, que tá aqui do lado, e a minha outra lâmpada, que é a minha iluminação. E vamos lá, vou passar aqui pra webcam. E bom, essa daqui é a imagem aqui da Longitech C920S Pro. Eu gostaria de ver o comentário de vocês aqui embaixo, o que vocês estão achando. Esse aqui também é o áudio dela, ao natural, sem nenhum filtro. Eu, sinceramente, claro, o áudio dela eu acho que é um pouquinho abafadinho, mas que dá pra ouvir ainda tranquilamente, vocês conseguem ouvir a mensagem que eu tô querendo passar, tão conseguindo me ouvir claramente. Pelo menos em todos os testes que eu fiz, deu pra ouvir muito, muito bem. Gostaria de ver, como falei, comentário de vocês referente à qualidade dela. E é o seguinte, vou tá mostrando também pra vocês como é que ela fica ligada, fica esse ledzinho bem bonitinho aí na volta dela, que ajuda a ficar um lembrete pra você que a sua webcam está ativa, pra você sempre ficar ligado em questões de privacidade. E também essa tampinha eu acho muito útil, que quando você não tá usando é só, pum, baixar ela ali, e pronto, você vai tá seguro ali, que caso alguém invada seu PC de alguma forma, não tem como ficar te espionando. E eu gosto muito da qualidade dela, tanto que eu já gravei alguns vídeos aqui pro canal diretamente nela, as lives eu fazia diariamente, praticamente, e sempre me agradou bastante, sempre ficou uma qualidade muito limpa, não fica uma imagem muito borrada, fica uma imagem boa, claro, se você tem uma iluminação ali adequada, que ajude a propiciar essa gravação, não adianta você gravar em um ambiente meio totalmente sem luz ali, ou uma coisa assim, que não fique legal, aí você, claro, aí também vai dificultar que daí não haja webcam que ajude. Mas, essa webcam ajuda bastante, deixa uma qualidade muito bacana, deixa um visual legal, e eu acho que ela é uma das melhores, assim, dentro dos custos-benefícios, ali abaixo, ali, de 400 reais. Que tem webcans aí, de 4K, por exemplo, ali, na casa de 500, 600 reais ali, um pouco a mais, alguns modelos. Mas, essa daqui, pra galera aí, que tá querendo começar a fazer vídeo no YouTube, ou começar a fazer live aí e não tem uma webcam, pode se tornar uma boa opção, por conta do seu valor. Ainda mais agora, que tá com um preço super interessante lá na Amazon. E, eu vou estar deixando o link aqui embaixo dessa webcam, e de outros modelos também, pra vocês darem uma olhada aí na descrição. Mas, eu gostaria de ver o comentário de vocês aí embaixo, como eu falei anteriormente, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, e, agora, eu acho que é a hora perfeita pra você aí, que quer começar a gravar vídeos aí pra internet, quer começar a fazer lives na Twitch, aqui no YouTube, quer gravar suas gameplays, quer gravar numa qualidade boa, então, compra uma webcam que tem uma boa qualidade, e também um custo-benefício bem interessante. Então, eu espero que vocês tenham gostado, já dessa minha recomendação, dessa minha dica, desse lembrete também, mostrando aí pro pessoal que chegou novo aí no canal, que não tenha visto esse vídeo aqui dessa webcam. E, é isso, tamo junto, te espero no próximo vídeo, um beijão e fui!